Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esses 4 organizadores da marca Wolf Attack e o kit que eu levo neles, sendo que a gente tem basicamente aqui 2 tamanhos o organizador maior é o organizador que eles chamaram de Maximus e esse menor aqui é o que eles chamaram de Medium e tanto do Maximus como do Medium a gente tem basicamente 2 versões a gente tem essa primeira versão que conta aqui com a parte de Mori, então no dorso do organizador e você pode utilizar então ele preso ou em uma mochila ou em colete com o sistema de fixação modular e a gente também tem essa versão aqui que conta com a parte de velcro no dorso do organizador em que você pode por exemplo prender ele ali no formato, na posição que você quiser dentro de uma das mochilas da Wolf que tem aí o costado rígido com velcro como por exemplo a gente tem ali tanto na Greenman como na mochila Titan 50 na mochila Cargo de 2ª geração também por exemplo sendo que para quem já assistiu o meu vídeo do kit que eu levo comigo no meu carro na mochila Wolf Titan 50 vocês já viram que eu levo então basicamente nesses 3 organizadores aqui mas no vídeo de hoje eu também vou mostrar para vocês o kit que eu montei nesse organizador que é o que eu fico alternando ali entre a mochila Wolf Greenman e a mochila M4 de 2ª geração então esse aqui é o modelo que tem a parte com as fitas modulares também no tamanho médio no tamanho médio a gente também tem ali uma versão com a parte de velcro atrás e eu vou começar então o vídeo mostrando para vocês a configuração interna desse modelo menor lembrando é claro que como a Wolf é uma parceira aqui do canal com cupom EDCBRASIL você tem lá 5% de desconto em todo o site e toda a linha de produtos da Wolf esses são organizadores feitos com o tecido nylon balístico 1680D então acho que ficou um visual muito bacana eles também ficaram com uma qualidade realmente uma resistência muito interessante e na parte aqui dos puxadores a gente tem esses puxadores com essa parte de emborrachado que eu acho que também ficou um detalhe bem bacana ajuda tanto na hora de segurar como também para o nó não se desfazer ali eu achei que ficou um toque bem bacana e o visual geral deles eu achei bem legal aqui com o logo da Wolf e o nylon balístico abrindo esse aqui então vamos começar abrindo esse vou colocar aqueles ali um pouco de lado aqui a gente tem então eu deixo um paninho um paninho da Voste realmente para evitar que fique raspando as coisas que estão de um lado com as coisas que estão do outro e a organização que a gente tem aqui segue o seguinte padrão aqui a gente tem 4 espaços então na vertical ou horizontal dependendo de onde você estiver vendo e aqui a gente tem outros 6 aqui na parte de trás onde eu deixo minha bateria externa a gente tem ali o espaço para a bateria externa eu já deixo com o cabo dela ali também então aqui nessa parte de trás a gente também tem uma alça aqui uma alça com plástico um Dzinho ali e aqui o que eu deixo? desse lado eu deixo o meu Vitor Inox Swiss Tool Spirit então aqui a gente tem o Swiss Tool Spirit que no caso está com o clipe eu já tenho o review de todos os itens aí no canal aqui eu também deixo uma tesoura nessa tesoura aqui eu coloquei essa alça essa 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 fita elástica aqui basicamente para ela não ficar abrindo não tem risco de cortar o organizador aqui tem duas canetas aqui a gente tem uma Sharp e uma caneta da marca Crawl que eu gosto bastante também e aqui eu deixei minha lanterna essa aqui é uma Malkoff MDC16650 então aqui a gente tem a minha Malkoff MDC16650 que também já tenho o review no canal sendo que desse lado eu deixo uma bateria reserva da Keep Power para Malkoff aqui a gente também tem um isqueiro clipper então esse isqueiro aqui clipper o Leatherman o Style PS então um títulozinho também bem bacana ele tem ali um alicate bem menorzinho então é legal para você utilizar até como uma pinça aqui tem o Vitorinox Mini Champ então um Mini Champ com as talas Alox e aqui a gente também tem um daqueles kitzinhos de costura que eu costumo espalhar aí nos meus kits então aqui a gente abrindo aqui tem basicamente ali algumas agulhas e linha de pesca enrolada aqui num pedaço de plástico com fita isolante por cima e nessa parte que a gente tem aqui então um zíper eu gostei bastante desse espaço aqui com o zíper que a Wolf fez eu também deixo alguns band-aids e álcool suaves e também aqui tem algumas abraçadeiras mais finas então esse aqui é basicamente um organizador médium sendo que a única coisa que a gente tem de diferente da versão com o molho para a versão com as fitas de velcro é realmente essa parte do costado por dentro eles são iguais esse aqui é um que fica ali na mochila Wolf Titan 50 em que eu levo um T de tomada minha bateria externa antiga eu deixo na mochila do carro aqui a gente também tem a parte de cabos e aqui a gente tem também ali o quadradinho ali realmente da tomada do carregador aqui se eu não me engano não tem nada mas esse aqui é um que eu deixo realmente mais para ter a parte de carregamento na mochila do carro e eu gostei muito da qualidade geral desse organizador aqui o zíper tudo achei muito bem feito corre muito tranquilo para você abrir e fechar ele abre assim para o lado mesmo e eu gostei bastante do forro esse aqui é um forro bem robusto um forro aqui em hipstop 420 então comparando por exemplo bastante gente pediu para comparar com o Maxpedition Micro dá para ver que o Maxpedition Micro tem o tamanho certinho ali para caber dentro do organizer Wolf Medium então ele é um pouco maior que o modelo Micro e se a gente for comparar por exemplo aqui a parte do forro mesmo eu achei que o forro que a Maxpedition usa é um forro mais molinho ali eu gostei mais desse hipstop que a Wolf escolheu utilizar então comentando um pouco mais sobre a história dos organizadores da Wolf os modelos de primeira geração que vinham lá da época da loja Rota Extrema e Rota Perdida eu não gostei tanto que eu não trouxe aqui para vocês para o canal eu não gostava por exemplo da qualidade das borrachas agora a gente tem elásticos bem mais resistentes aqui então eu achei que ficou bem bacana e eu não curti muito a qualidade no geral dos organizadores antes de ter essa leva aqui no nylon balístico por isso eu não trouxe para vocês no canal mas nesses modelos novos eu acho que a Wolf realmente está de parabéns esse é o modelo que ele vai ter nas dimensões cerca de 15 por 12 por 6 centímetros e o peso dele aí é de 130 gramas então eu achei que ficou muito bacana combina muito também com as mochilas da Wolf tanto a mochila Greyman como ali a mochila Titã que são feitas com nylon balístico e uma outra comparação que eu também acho bem bacana de fazer é com o Reload então esse aqui é o Reload que eu usei bastante tempo dentro da minha mochila de EDC que é um organizer que tem a parte ali de velcro abrindo aqui o Reload se eu não me engano ele é feito com cordura 1000D e aqui dentro ele tem então esses dois espaços aqui com essa telinha também tem com zippers aqui então tem tanto nesse sentido aqui como o que vai até o fundo a gente também tem essa tela, o espaço para as canetas e esse bolso aqui na parte de fora comparando a questão do tamanho do Reload com o tamanho aqui do Medium a gente consegue ver que o Reload é um pouco mais comprido e o Medium acaba sendo aí um pouco mais largo que o Reload esse aqui em cordura 1000D se eu não me engano não lembro se é cordura ou poliéster mas acredito que seja a cordura e esse aqui no nylon balístico 1680D eu acho que o nylon dá ali uma cara mais bonita e você passa uma sensação de ser algo mais robusto tanto em relação aqui ao da Wolf como também aqui ao da Maxpedition que se eu não me engano não é cordura é um tecido próprio aí da Maxpedition então continuando agora eu quero mostrar para vocês o que eu levo nos organizadores maiores vou colocar aqui as coisas para o lado e esses dois aqui são dois modelos dois organizers que eu levo na mochila Titã 50 que fica lá no meu carro então nesse aqui eu deixo a parte mais mecânica de alicates que vão complementar ali o Swiss Tool que tem uma série de chaves, tesouras, enfim que também vai lá na mochila e nesse aqui eu levo algumas coisas mais de elétrica abrindo aqui nesse que eu acho legal que a gente também tem esse bolso na parte da frente ele tem esse zíper bem grande também que é bem tranquilo de vir tanto na hora de abrir e na hora de fechar com o puxador também e abrindo aqui eu deixo então a gente tem silver tape e algumas abraçadeiras e abrindo ele aqui ele também abre na lateral dessa forma sendo que aqui eu deixo essa flanela realmente também para não ficar encostando raspando ali um lado no outro para eu ter também ali como limpar a mão aqui eu tenho alguns alicates tem um alicate aí de 8 polegadas aquele alicate de herdores é o normal mesmo então tem o alicate de 8 polegadas aqui eu tenho um Kinepex Cobalt que é um alicate de corte e eu gosto de deixar ele aqui com esse era de um carnivete da Gunso mas com esse pouch aqui alguma coisa só para realmente prender aqui a alça dele não ter perigo dele ficar abrindo ali para não cortar nada que tem na bolsa então aqui tem o alicate de corte da Kinepex também já tem o review no canal de extrema qualidade foi presente aí do amigo Chulapa lá no Instagram e aqui tem um alicate de 7 polegadas da Even então um alicate de pressão maior sendo que aqui eu também deixo um alicate de pressão menor esse aqui é aquele de 10 centímetros então não lembro se são 4 ou 5 polegadas que eles chamam mas se eu não me engano está lá como 10 centímetros na Amazon também tem todos os links aí na descrição aqui tem um Kinepex Cobalt esse aqui se eu não me engano é o de 5 polegadas e aqui a gente tem um Gerber Pro Hybrid que é uma mistura aí de um estilete com um pé de cabra então também já tem um review bem bacana ali sendo que aqui eu também deixo um Super Bonder aqui tem o saco de lixo que eu também gosto de deixar ali o saco de lixo e isso aqui é o que eu levo mais ou menos aí de reforço da parte de alicate no kit mais pesado que fica no carro aqui na parte de elétrica eu deixo um estilete então esse aqui tem um estiletezinho mais barato e tem então o estilete mais barato ali aqui abrindo desse esse aqui nem sempre fica no carro normalmente ele vai para o carro quando eu sei que eu vou precisar fazer alguma coisa elétrica mas aqui eu tenho um testador de tensão aqui o multímetro no caso esse aqui é o da Minipa da linha ET2042 e uma coisa que eu fiz aqui foi realmente para a gente ter as pontas de prova aqui do multímetro que eu deixo com os fios ali para dentro e essas pontas de prova elas tem a ponta realmente dela ali muito afiada então isso aqui é praticamente uma agulha claro que vai furar ali qualquer tecido de organizador então o que eu fiz foi pegar uma dessas caixas de mentos e nessas caixas de mentos ali eu deixei eu deixei ela então por dentro ali dos elásticos do organizador então aquelas pontas ficam aqui dentro da caixinha de mentos para não ter risco aí de furar aqui o organizador aqui eu deixo então também uma fita isolante e se eu não me engano aqui também tem ali um saco de lixo não tem, depois eu tenho que colocar ali um outro saco de lixo mas é basicamente isso se a gente for comparar um pouco a questão do tamanho deixa eu pegar esse outro aqui que está vazio aqui a gente tem ele em relação ao Reload então dá para ver que o Reload é bem menor que o modelo Maximus em altura ele é um pouco menor aí mas na largura ele é bem menor e aqui a gente também tem o Maximus em relação ao Maxxpedition Micro Pocket Organizer que eu também já tinha trazido review para vocês e uma galera pediu também aí uma comparação de tamanho então dá para ver que o Micro Pocket Organizer é bem menor que o Wolf Maximus sendo que na organização do Maximus aqui ele tem também seis espaços só que cada espaço tem tanto esse elástico mais fino como esse elástico mais grosso aqui também aqui ele tem a parte do fundo com o forro também e aqui a gente tem quatro divisórias que também tem esse mesmo esquema de ser um elástico mais fino e um elástico mais grosso ele também conta com o Hipstop 420 e eu fiquei muito feliz realmente de ver esse salto de qualidade da Wolf de trazer produtos extremamente bem feitos esse aqui pesando aí 230 gramas sendo que ele tem aí cerca de são 20 por 20 por 6 centímetros aí de dimensões então eu vou deixar para vocês aí todos os links na descrição tanto para os organizadores como também para o review do que a gente tem da mochila Wolf Titan 50 mostrando tudo que eu levo nela dentro do meu carro e para o vídeo de hoje era isso lembrando que lá no site da Wolf vocês encontram mais uma série de equipamentos como por exemplo calçados, botas, cutelaria e muito mais e para todos os itens do site com o cupom EDCBRASIL você terá 5% de desconto para o vídeo de hoje era isso e até a próxima falou pessoal falou